Exatamente, Gabriel, nós estamos aqui na sala de captação do Emoacre e eles estão realizando várias campanhas, isso porque eles estão com um estoque chamado crítico, o nível crítico de sangue aqui, então eles estão desenvolvendo várias campanhas, fazendo chamamento para aqueles que realizam doações de sangue. Eu estou ao lado aqui da Ana Caroline, ela que é coordenadora de captação aqui de sangue, ela que vai explicar e fazer esse chamamento. Ana, bem-vinda ao Gazeta Alerta, vocês comumente já fazem esse tipo de campanha, mas nessa situação específica vocês estão com o estoque bem baixo. Então, hoje, qual é o principal sangue que vocês estão necessitando? Isso, hoje no momento o positivo é um dos principais, né, que a gente está com o estoque crítico, mas a gente sempre diz que todos os tipos são bem-vindos, né, tem sempre alguém precisando desse sangue, né, então todos os tipos são bem-vindos, né, mas no momento o positivo é o que está mais crítico. Então, os horários que as pessoas que doam podem vir aqui, como é que funciona, vai funcionar no sábado, explica tudo para a gente, para aqueles que participam, fazem esse tipo de ação, poderem ficar bem cientes. A gente funciona de segunda a sábado, né, das sete às dezoito, né, então esse horário a gente está aqui só, vir bem de saúde, né, com documento, com foto, vai passar pela triagem e se tiver tudo ok, já faz a doação. Uma outra questão, Ana, que muitas vezes as pessoas ficam com dúvida, para aqueles que trabalham, mas ainda querem doar, existe uma questão de uma folga também para a pessoa poder se recuperar da doação e assim por diante? Isso, o doador, na verdade, ele tem direito, né, ao atestado no dia da doação, né, então o atestado vale para aquele dia que ele doar, que ele fizer a doação. Então fica o espaço aberto para você chamar quem está nos assistindo, poder vir fazer essa doação, aqueles que já tem o costume de vir aqui, ou então outros que também quiserem. Convidar, né, a toda a população, né, para vir fazer essa, nos ajudar, né, nessa campanha de doação de sangue. Então você que está bem de saúde, né, com o seu documento, com foto, pode vir até o Hemoacri fazer essa doação, esse gesto de solidariedade que com certeza muitos pacientes vão agradecer essa doação. Então, Ana, muito obrigado pelas informações, então fique aberto aí o convite da equipe do Hemoacri para você que faz doação de sangue. As imagens são de Sidney Torres e Luan Rodrigo para o Gazeta Alerta.